Música Tenho que apontar na questão de entrega, de raça... Passou demais o passe Pavard Recebeu em bem a batida Gol! É mais um gol deles! Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando vocês jogam Cara, não dá pra acertar o passe Um só, vai! Um! Lá vem Messi! Rumenic Gol! Ele não perdoou! Ele chegou por ali pra limpar o lance Olha a batida! Ekan! Bola pro... Meteu a testa na bola! Gol! Ele não perdoou! Gol! ...na força Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Foi bem na defesa, foi muito bem Tem... Vem a batida! Gol! Chuteira Deu o Piero Recebe o Romário Ah, gol! Ele chegou livre pra marcar Emendou! De novo! É gol! Golaço! Um gol de craque! Deu o passe curto Não jogou na área Por cima! Subiu! Vai entrar! Gol! Vantagem de dois gols Foi em cortagem Pode ser agora, depois do rebote Gol! É a chance do contra-ataque Recebe o Romário Fez o... Vem a batida! Chegou rapidinho no rebote Gol! Ah, e a partida já começou, hein? O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu... Vem a batida! Gol! Gol! Golaço! Um gol de craque! De novo! Bruno Fernandes! A batida! Gol! Um gol pra esquentar ainda mais o jogo Incrível! Incrível! Rúdiga! Chance para Bruno Fernandes! Vem a batida! É gol! É gol! É gol! Golaço! Um gol de craque! Isso é mostrar que veio, Milton O jogo estava naquele chove no mole Olha, parece que vai acontecer que não acontecer nada antes do intervalo E do nada esse cara vai lá, faz uma dessas e muda a história da partida Claro que é só um a zero, tem toda a segunda etapa Mas dá pra ver a diferença Está armado o contra-ataque Chance para Rúmenig! Chutou! Gol! Pra aliviar o coração da galera! De cara pro gol, botou pra dentro com categoria O Rúmenig é um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato E os caras deixam esse cara livre Pediram pro adversário Messi Passe pra frente Chance para Rúmenig! Rúmenig! Gol! Inacreditável! Sim, nós terminamos a transmissão desta noite Muito obrigado, Mauro Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Rodri A Inglaterra vai fazendo uma boa costura de passes Ótima jogada na frente Olha a batida Gol! A goleada só aumenta Que fase! Estamos presenciando um massacre em campo Que fase a desse time! Agora é com o Messi A Inglaterra vai fazendo uma boa costura de passes A batida Gol! 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 É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo Nenhum escanteio para o outro time ainda Ganhou! Gol! A figura boa, né? O passe é que foi errado pelo meio Passe pra frente Neymar Ele tem espaço para finalizar E mandou! Gol! Vai incendiar o jogo Gigantesco para o clube É para se orgulhar mesmo Esse time fez por merecer todas as honras E cada um desses jogadores será lembrado na história Note a placa pela bobagem dos piores momentos da semana Foi esse lance Olha Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer Quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não Vem a batida Gol! Messi bateu muito curto O escanteio Mandou a bomba Gol! Ele não perdoa Que golaço Inglaterra abre o placar Lançada para o ataque E o time parte em contra-ataque Bernardo Silva Recebe Messi É só ele o goleiro Ótimo Vem a batida Gol! Eles estão à frente do placar Messi Bruno Fernandes É agora Chutou É agora Gol! Gol! Lançamento para frente Recebeu em boa posição Rummenig Rummenig Messi cruz de novo Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio Porteira aberta Bernardo Silva Passe para frente Recebeu bem a bola Chegou de cabeça Gol! Gol! Todo mundo quer ver um espetáculo Estamos no Cícero Pompeu de Toledo O estádio do Tricolor Paulista Também conhecido como Tricolor do Morumbi E para quem não percebeu as... Lá vem o tiro Gol! Muitas chances foram criadas Atacando pelo meio E no final Isso fez... Eu queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise sempre perfeita Durante esta noite Sempre um prazer Milton Ativo no jogo de hoje Agora muda o jogo Muda de figura a coisa O adversário vai ter que sair lá de trás Vem o passe A batida E é gol! O que é isso? O que é isso?